Quando minha viola chora Eu viro o rosto para o lado e começo a quebrar Doente de reta Ô mamãe, a viola chorou Você mexeu comigo, eu gostei Agora eu vou mexer com você, neguinha Você mexeu comigo, gostei Logo me apaixonei, gramei Com teu jeito de quebrar, parei Mas tudo foi em vão, cansei Você mexeu comigo, gostei Logo me apaixonei, gramei Com teu jeito de quebrar, parei Mas tudo foi em vão, cansei, cansei, cansei Gostei, gramei, ô meu amor Eu vou tentar conquistar seu coração Você diz que não me quer Meu amor, tô morrendo de paixão Com certeza! Com certeza! Quando minha viola chora Eu viro o rosto para o lado e começo a quebrar Na soloplastia, ele, Paulo Baiano O balançado mais gostoso do Brasil Se você não quer me dar Um pouco do seu amor Então venha requebrar O swing de raça que chegou Eu te faço um desafio Eu quero ver você ficar Parada quando minha viola chora Mas quando minha viola chora Eu viro o rosto para o lado e começo a quebrar Eu te fiz um desafio Mas você não conseguiu Vou ficar parada quando minha viola chora Eu vou te dar mais uma chance Vai Então venha requebrar Então venha requebrar O swing de raça que chegou Eu te faço um desafio Eu quero ver você ficar Parada quando minha viola chora Mas quando minha viola chora Eu viro o rosto para o lado e começo a quebrar É, já vi que ninguém resiste a swingueira do swing de raça Então quebra, mamãe